Olá meu aluno, olá minha aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um raio-x completo e detalhado que chega aqui no nosso canal e neste vídeo iremos fazer uma análise detalhada da banca Consupan em relação às suas questões de matemática. Para a construção deste raio-x foram verificadas exatamente 124 questões, retiradas de sites como QConcursos, GranCurso e PCI Concursos. Então este raio-x é dividido em três partes, temos a parte quantitativa que apresenta em números os conteúdos e consequentemente o quantitativo de como são cobrados nas provas da Consupan. No segundo momento teremos um gráfico para você analisar de maneira visual estes conteúdos. E na terceira e última etapa do nosso raio-x temos um esmiuçamento, um detalhe a mais em relação aos conteúdos que mais são cobrados pela banca. Faremos um detalhamento mais aprofundado em relação a estes conteúdos. Então vamos lá, sem mais conversa, vamos aqui aos tópicos mais cobrados da banca Consupan. Em destaque temos aritmética, função, PA e PG, análise combinatória, probabilidade, geometria plana, álgebra linear e álgebra padrão. Então já vou indo direto ao ponto e antes de trazer aqui o quantitativo, eu já vou adiantando que é uma banca que não explora os conteúdos, tanto conteúdo quanto poderia explorar. Tive dificuldade de fato em encontrar alguns conteúdos que em algumas bancas é mais comum, eu não consegui encontrar com a banca Consupan. E isso é o reflexo do que a banca cobra. É uma banca que se eu fosse apontar a dificuldade de 1 a 5, eu colocaria aí dificuldade 3, ok? Mas ela sempre pode surpreender o candidato, mas com este raio-x eu acredito que as surpresas serão menores e você vai saber especificamente o que estudar. Então das questões analisadas foram encontradas 41 questões de aritmética, 25 questões de função, 10 questões de progressão aritmética e progressão geométrica, 3 questões de análise combinatória, 1 questão de probabilidade, 13 questões de geometria plana, 6 questões de álgebra linear e 25 questões de álgebra. Então temos aqui em destaque os 5 conteúdos mais cobrados, aritmética, função, álgebra, geometria plana e as progressões, PA e PG. Então, finalizada aqui a nossa primeira etapa, temos aqui um gráfico que apresenta de maneira visual e bem mais didática a proporção que esses conteúdos são cobrados pela banca Consupan. Ela distribui bem os conteúdos, função e álgebra ali aparecendo empatados em relação à probabilidade de aparecerem na sua prova. E em destaque temos aritmética, que aparece em 33% das questões da banca Consupan. Eu aconselho você a printar esta tela ou anotar as informações deste gráfico que vão auxiliar na sua preparação para você descobrir o que você deve de fato focar mais, ter mais atenção, para você não desperdiçar tanto tempo com conteúdos que podem nem serem cobrados, podem nem aparecer na sua prova. Então, vamos lá, vamos à nossa última etapa, que é um detalhamento maior dos conteúdos mais cobrados, cinco conteúdos mais cobrados. Temos aritmética em destaque, com porcentagem, média aritmética, operações fundamentais, razão e proporção, unidades de medida e frações, como os conteúdos mais cobrados pela banca Consupan, quando o tema é aritmética. Lembrando que, em razão e proporção, está incluída aqui regra de três, simples e composta. Quando o tema é função, a Consupan cobra função do primeiro grau, função afim e inequações. Eu não encontrei questões de função do segundo grau com a banca Consupan. Isso, logicamente, não quer dizer que a banca não possa cobrar, mas, analisando o gráfico e as questões que foram exploradas, a gente tem uma menor possibilidade de aparecer os conteúdos que não são detalhados aqui. Então, dê atenção à função no primeiro grau, função afim e inequações. Em PA e PG, temos o termo geral e a soma de termos de cada uma dessas progressões, sendo o conteúdo cobrado padrão em toda e qualquer banca. Geometria plana, temos em destaque área e perímetro, quadriláteros, olha aí, teorema de Thales, é a Consupan cobra teorema de Thales e triângulos. Temos aqui uma ordem que você deve focar quando o assunto é geometria plana. Em relação à álgebra, a Consupan cobra problemas de álgebra, produtos notáveis e fatoração. Então, temos aqui os cinco conteúdos mais cobrados e seus subtópicos detalhados, para que você tenha uma melhor orientação nos seus estudos e na sua preparação. Então, um grande abraço para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo. Grande abraço e valeu! Tchau, tchau!